A maioria dos despertos acorda às três e meia da manhã, tem insônia ou tem sonolência, principalmente depois no período da tarde, no dia inteiro. Dias que você tem no dia inteiro, você tem zumbido, dores nos ombros, dores nas costas, enjoo, mal-estar. Isso tudo é porque o DNA está sendo preparado para ir para a quinta dimensão. Quando entram esses picos, o nosso DNA funciona como uma antena. O nosso DNA é o que nós somos, é a energia. É a energia que nós chamamos de energia da alma. É no nosso DNA que nós carregamos toda a nossa história, todas as nossas vidas. Está tudo no nosso DNA e ele é pura energia. O que acontece? Quando entra esse flash solar, o nosso DNA expande, ele absorve essa energia, ele contrai e ele aprende a reter luz. É isso que faz. Então o que acontece? Esses picos, a natureza é perfeita, a gente já sabe disso. Então o que acontece? Esses picos estão ensinando o nosso DNA a reter mais energia, para que nós possamos viver na quinta dimensão. Então quando ele vem a esses picos, o nosso DNA expande, absorve a energia, contrai e a hora que ele contrai, ele aprendeu a reter energia. E esse exercício é como um músculo. Esse exercício de expandir, contrair e reter, expandir, contrair e reter, vai treinando o DNA, por isso que os picos agora são todos os dias. Então o que era um pico a cada 40 dias, 30 dias, 20 dias, agora é todos os dias, porque vai chegar um momento na quinta dimensão que esse pico vai ser constante, vai ser 50 hertz. E o seu DNA está preparado, os despertos. E o seu DNA está preparado, o seu DNA está preparado, vai ser 50 hertz. E o seu DNA está preparado, vai ser 50 hertz.